Prontos? Prontos? Ok. Acho e neutraliza o Paxton Fettel. Você é o Paxton Fettel? Morre! Mentira. Bom, deixa eu já pegar os controles novamente, que faz um tempinho que eu não jogo essa delícia aqui. Mas é, basicamente, se vocês se lembram lá do episódio passado, a gente voou por fora dessa janela graças a uma menina do capiroto, da capirotagem do demônio. E, mano, é isso aí. Como é que liga a lanterna mesmo? Opa, não. Ah, tá. Lembrei. É o X, tá. Ok. Câmera lenta. Beleza. Já peguei os controles, tá tudo certo. Ah, e dá pra trocar os controles aqui na rodinha aqui, ó. Dá pra fazer uma de CS aqui, ó. Olha o vício, olha o vício. Aí eu vou com as pistolinhas, porque as pistolinhas tá mais de boa. Como é que abre mesmo? Assim? Abre! 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 Lensagem? Oxi! Eu não sabia que dá pra escrever mensagem, viado. Caraca! Ah, tá. É o F. Tá. Ok. Peguei os controles de novo. Agora tá tudo certo. Ai! Cacete! Que barulhão, velho. O martelo fez, mano. Ok. Tá. Calma. Vamos com calma aqui. Já vou com a lanterninha, porque você sabe como é que é, né? Tomcat. Parece que eu não vou poder enviar nenhum reforço por um tempo. Ok. 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 Eu não sei porque que eu tô fazendo isso. mas... Bom, vambora. É... Não sei se eu vou abaixar disso aqui... Foda-se. Eu vou no meu irmão, mano. Agora, dessa parte eu já não lembro se tem algum segredo acessivelmente fácil. Ah! Eu lembro daqui que eu passo pela poça de mijo aqui. É verdade. A gente passa por um negócio de canalização. Nosso objetivo continua sendo achar o Paxton... Ai! Que barulheira, mano. Não entendi isso aqui. É o bicho da minha avó. Entendedores entenderão. Ahn... Tem coisa aqui? Não, não tem. Só a minha sanidade que foi pra trás. Opa! Luz! Ok. Tem um telefone. Vamos! Você tem um telefone. Mike, o que diabo está acontecendo lá? Parece uma explosão. Eu não posso encontrar ninguém. Fala-me de volta. Essa é a mensagem. Ok. Mensagem de veras, né? Acrescentando bacana aí do... Acrescentando bacana aí na história do jogo. Da hora. Tá. Eu imagino que eu tenha que ir pra lá. Mas eu sou punheto que tem a coisa aqui embaixo. Então eu vou dar uma... Caçada porque se tiver item bom... Entendi. Achei que era um rato aqui embaixo. Opa, não. É... C. Tá. Ou não. Aqui. Ah, tá. Vai por cima mesmo. Aqui a gente vai na porra louca. Ah, lá. Tá vendo? Safadinho esse jogo. Muito safadinho, velho. Pronto. Reflexos aumentados, velho. Permanentemente ativos? Não seria aumentados, na verdade, mas enfim. Vamos continuar aqui. Eu vou usar umas pistolas, velho. Aqui, ó. John Wick na véia. John Wick na véia. Não é na véia, não, mano. É na véia, rapaz. Ó. Deixa vir alguém aqui pra tomar uns tiros no meio da cara, velho. Ih, carai. Tá. Aqui eu vou descendo foda-se porque eu não sou obrigado. Melhor não, porque aqui eu acho que eu vou tomar dano. Melhor não fazer muita bosta, não. Ai. Ah, não. No começo a dar essas chiadas é porque o bagulho vai foder. Não vai foder pouco, não, velho. Porque eu não lembro qual vai ser a fodida daqui. Caralho. Não, não apaga agora. Não apaga agora, não. Não. O quê? Ah! Puta! Tá, beleza. Os caras estão até ofegando, velho. Parece que acabou de fazer amor. Por favor. Tá. Carai, cuzão. Ah! Foda-se. 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 Não, velho. Pô, carai. Nossa. Deu um splash fudido, mano. É... Eu falei pra vocês que eu lembrava de algum susto desse jogo. Não de todos, velho. Foda-se. Foda-se. Opa. Ah! Há tá, né? Ah, é o shift que a mira precisa aqui. Opa. Cadê os maluco? Cadê os maluquinhos, velho? Opa, escudinho Quero, gosto, inclusive, quero Beleza Com essa arma aqui, porque essa arma é mais gostosinha Beleza Opa, minha sombra Sai daqui, sombra Opa Só na mirinha Só na mirinha, velho Baixa, carai Calma Vou usar minhas habilidades de CS Aqui, velho, 1.6, cara Ou seja, nenhuma Morre logo, desgraça Vai se fuder, velho Maluco escroto, mano Carai Tá pegando lá, velho Esse maluco aqui, ele morreu bravamente Olha a posição que ele tá, velho Beleza bonita, hein Deita aí Você também vai se puder Tá, aqui tá trancado Não tem nenhum cadeado? Nada Tem que vir por baixo, imagina Nossa, meu colete Ele vai pro saco rapidinho Nessa porra desse mundo Ué, tem nada aqui? Ah, tem sim Mais um corredor escuro É sério isso, velho Sacanagem, mano Opa Tem um negócio de reflexo aqui Espero que não apareça nada Tá bom Não apareceu nada, não Oxe É só pra isso? Como que eu saio daqui então, velho? Ah, tem um cadeado aqui Ah, dá pra entrar por aqui Suave Ah, tá Olha eu moscando pra caramba aqui, velho Ah, ó Despertinho, velho Garoto espertinho, mano Vai pintar o cabelinho de cor diferentinha Ah, era Opa Aqui a gente entra no foda-se mesmo, velho Tô nem aí Ô, não, 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 não Eita Nossa, o maluco seu voando É, eu sei Vocês perderam o cara, velho Vocês são trouxas Meu, eu tô com seis negócios de vida Caralho, velho Ah Nossa senhora Minha vida Minha vida Minha vida Coisa legal, né Nossa Eu voltei pra um santo caralho, velho Eu tinha esquecido que eu voltava tanto assim, mano Puta que laparaca, velho Cara Desliga essa porra, mano Tá louco? Nossa Eu voltei pra cacete, mano Eita, pô P*** Eu vou de pistolinha, mano P*** Aqui embaixo tem o bagulho pra gente ver Ó, tem isso aqui também Interessante Qual que é o botão que carrega a vida mesmo? Caralho Ah, é o Z, velho É o Z de bicha Ah Ok Ok É, esse medpack eu não lembro de ter pegado antes não, hein, velho Ah Cê, isso me assusta não Puta Me assusta não, caceta Meu dedo ele tá estourando aqui Vai pra atirar, mano Esse cara me assusta É mais nada também, né Eu não realmente preciso acostumar a jogar no teclado Porque meu costumo de jogar no controle Tá me fudendo nessas horas Ok Vambora Ah não É pro outro lado, caceta Pelo menos agora a gente já Eu fiz merda porque eu tinha esquecido, viado Eu tinha esquecido o botão que era pra carregar a vida É o Z É o Z de carregar, velho Não vamos esquecer disso, na próxima vez que morrermos Que? Quebra 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 essa merda Cadê o, cadê o, cadê o otário, velho Ah tá lá Nossa Tudo bem Vai se foder Vai se foder Você também É isso aí, velho Se reclamar vai ter 5 caído Eu sou point main, caralho Sai, vou sair não, velho Vem cá Vem cá Vem cá Ah Não vem não Olha os caras safados, tá vendo O cara não perde tempo não, velho Nossa Ai que pão Pô 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 Eu sou vândalo, velho Aparentemente não tem nada aqui Já vi ele Umas arminhas, um coletinho Você ouvi até o zíper do colete Falei colete Não colete, hein, gente Nossa, que delícia Tá porra, velho O maluco voando O maluco voando, velho Caralho Cadê, cadê De onde tá vendo Onde tá vendo Essa porra Ai Que Tá com o granado Se arrombado, velho Cadê Ô, porra Será que esse jogo não é compatível no controle? Não, porque eu tô me fudendo demais aqui, velho Tá, foda-se Vambora Tô me fudendo pra caralho Jogando no teclado e no mouse, velho Não tenho costume E é muito botão, velho Tem que acostumar meus dedinhos Aleluia Salvei o checkpoint Aleluia, velho Essas armas são boas, velho Ah Desgraça Desperdício de água Dirigida a um comitê de revisão da armaca Qualquer coisa a gente mija na água E tá tudo certo, velho Iguala tudo, velho Ah, não A gente tem que ir pra cá, né Tá Opa Mais colete aqui Granada Não sei nem o que é granada Nem tô atacando granada, velho Pior que eu tô gostando das pistolinhas, velho Ovo de pistola Nossa, aqui vai ter Vai ter que ir pra porra, velho Ó Ó John Wick Modo on, velho Otário Otário Ah, cadê Ah, cadê Eles apareceram Cobertura, mano? Tem que ser igual eu Tem que ser porra louco igual eu Caralho Bota a cabecinha Bota a cabecinha mesmo aí Eu sou otário Beleza Acho que agora tá livre, né? Opa Peraí que tem coisa aqui dentro E eu definitivamente vou querer ver o que que tem aqui Ok, arma Tem mais colete Maravilha Um refrigerante Uma Coca-Cola Aceitaria muito beber agora Mas já que o maluco não tem sede Sai mijando em todo mundo mesmo assim Ô, filho Tá bem aí? Nossa Que grosso Adoro Vamos embora Para Bora Bora Vamo nadar, velho Atendi Aparentemente a gente tem Tem ar infinito aqui Legal Nossa Ai, caralho Caralho, caralho, caralho Vocês viram isso, né? Vocês viram isso, né? Eu acho que vocês viram isso, né? Eu espero que eu não esteja ficando louco Tudo bem Por enquanto tá de boa Tá suave Não tem nada de mais grave Peguei o matchpack Tamo com uma quantidade boa de matchpack Vida boa Colete bom Sem inimigo Bastante munição Sem aquela vagabunda lá Pra me encher a porra do saco aqui Pistolinha De boa Opa Vou descer Ok, nada Nada por enquanto Eu não vi nada Tem que aprender a calar a boca Na verdade Ah, atendi Atendi Ó Delícia, velho Nadando aqui no suco de morango No tangue Tô bem Tô bem Muito, 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 muito suave Tô bem Tô ótimo Essa porra pegou pra me assustar de vez Essa merda aqui, né? Tá me tirando Não tem nada Nada aqui Beleza Isso aqui é sacanagem Sobe, 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 sobe Levanta, fio É, definitivamente não é pra cá Deve ser pra cá, então Só tem a poça de rato aqui Mas tá pra cá, cacete Pra onde? Ué Ah, aqui, ó Ó, safadeza Olha eu moscando, mano Opa, opa, opa Calma Calma que eu tenho que chegar Tenho que chegar na zoeira Calma que a sombra te denunciou Filhote que eu te mostrei Caralho Oxi, morreu não, velho Morrei, caralho Tá louco? Beleza Tamo com 10 medpack O legal é que agora sempre que eu pegar um Eu posso usar pra pegar o que eu Que tá na minha frente Acho que vocês entenderam, né? Meio bugado por causa desse jogo Mas enfim Quem? Ai! Filho da puta! Caralho, caralho Eu definitivamente não lembro Do susto desse jogo Esquece o que eu falei, velho Porque eu não lembrava de porra nenhuma Do que tá acontecendo aqui, velho Puta que pariu, velho Não vou entrar aqui nem fudendo, velho Desdramento da porra Ok Ok Isso, obrigado, garrafa Obrigado Muito obrigado Peraí que tem que focar nesta caralho Deita aí, filhote Por que ele não deitou Nem um tiro na cabeça Dessa desgraça Eu espero, foda-se Nossa, só meu sangue Que coisa gostosa Ai, o caralho Ah! No! O maluco tá vindo E nem doido, velho Tá porra também Vou dar uma de doido, foda-se Vou dar uma de doido também Pau do cu de vocês, velho Foda-se, foda-se, foda-se Não tô nem aí, foda-se Foda-se Cadê, cadê, cadê Cadê essa bombada? Ali, ó Da puta Calma aí Ai não, porra Peraí Pega essa merda Ah, não Não, não Agora você tá me tirando, velho Cadê? Pronto Aonde? Isso é bugo os controles todos, velho Oxi Ah, eu acho que é pra cá mesmo Que eu tenho que ir Mas eu acho que eu tô esquecendo Alguma coisa aqui Ó Aonde? Aonde, caralho? Oxi Oxi O maluco caiu de novo Eu não entendi Peraí Ah, não, não, não Cadê? Cadê? Cadê essa porra? Entra aqui, caralho Vamos ver a mensagem Quando a gente é Morto aqui Eu tiro Vocês estão vendo alguém? Eu não tô vendo ninguém, cara Porra É isso que eu falo Os NPCs desse jogo É tudo filho da puta, velho De inteligente Esse cara vem e aparece Do nada Foda-se Do nada o maluco sumiu, tá ligado? Quero pegar Eu tô sim, velho Você acabou de atirar em mim? Ah, canavial de caralho Tá lá em cima Como que ele tava lá em cima E eu tava lá em cima? Pronto, deitou, velho Deitou esse otário, velho Já tô quase sem culete de novo Peraí, eu conheço esse lugar Eu tô dando a volta, viado Eu dei a volta, cuzão Ah, então definitivamente Alguma coisa pra cá, velho Peraí Não dá pra sair aqui pra rua, velho Dá pra ir embora, não? Tô dando umas bicas na janela, velho Será que é legal se dá pra fazer isso? Ah, pra cá, é pra cá Não, não, não Tem uma porta aqui atrás Sem ser que eu entrei Tinha uma outra aqui Não, é a mesma porta Ué, cuzão Só se for pra cá, né? Ah, tá Já achei, é por aqui É na passarela da Xuxa aqui, velho Definitivamente Esse é o lugar certo Opa Salvando o cheque puta, beleza Vou usar isso aqui Vou pegar isso aqui Beleza Aqui vai ter inimigo pra porra Quer apostar? É, já tô até ouvindo Os tiranhos pro tiranho Aqui, ó Acho que eu consigo enxergar uma Opa, já tô vendo Tô vendo uma sombra ali, ó Vou no stealth, velho Vou no stealth Stealth é vida, mano Ó Só na miúda, velho Só Não deu muito certo, né? Não deu muito certo Vou chegar na voadora Deixa ele vir Deixa ele vir Que eu vou chegar na voadora, mano Eu tô vendo uns passos, hein? Atendi Os caras são espertos, né? Esses arrombados, velho Ó, o maluco até sumiu, velho Evaporou da face da humanidade, cara Oxe Morre, velho Eu quero dar uma bicurinha a alguém Faz tempo que eu não dou uma bicuda, velho Sabe aquela bicuda gostosa e violenta? Cadê? Esses caras eu não deixo Ela só fica me moendo Não quero morrer Eu trouxe uma bicuda Ah, aqui, ó Pronto Dei uma bicuda gostosa Ih, caralho Pera Quem tá aqui me atirando? Ah, já achei, já achei, ó Chega na voadora Nossa, self Caralho, velho Caralho, mano Não deu tempo de usar a porra do Z Não deu pra usar o Z, porra Tentei usar o Z Mas eu quero saber Foda-se, stealth, mano Por isso que eu não gosto de stealth, mano Pau no cu de stealth, velho Pau no cu de stealth, meu O stealth vai ser esse aqui, ó Foda-se todo mundo Pau no seu cu aqui Pau no cu de todo mundo Um toninho aí, velho Foda-se, só deita aqui Quem mais? Quem mais vai deitar? Quem mais quer deitar aqui, velho? Deita no colinho do tio aqui, ó Vem, vem, vem Cadê? Filho da puta Chorando a sua mãe Cadê? É Gente, o caralho Esse maluco até voou na parede Filho da puta Mano, sabe o que eu queria? Eu queria a minha 12, velho Com a minha 12, mano O estrago que eu faço O zoco que eu deixo Eu apertei o z Eu apertei o z Ah, tem quick save, é? F5 é quick save? Obrigado, jogo Muito obrigado por me informar isso Depois da minha 17ª morte Eu não vou ficar usando quick save também Não sou trouxa Tenta aí, caralho Eita, porra Calma Ah Usa Z Olha isso, mano E esse cara me moendo Em uma onda de tiro só, velho Ah Eu não vou ajustar a dificuldade, velho A gente tem um ponto bom aqui A gente tem um ponto bom aqui A gente tem um ponto bom pra camperar desses otários Aqui, ó Ó Ótimo campo de camperagem Ponto de camperagem, né Ah Vai tomar no seu cu, velho Essa arma é uma bosta, velho O que que eu tenho aqui? Vamos ver se essa aqui é melhor Porra Bem melhor essa aqui, velho Atendi Atendi, jogo Atendi, jogo Atendi Atendi Vamos ver se o quick save funciona rápido, né Até onde eu me lembro Na versão de console Não tinha essa sepultaria de quick save, não Tá Acho que agora a gente passou Ah, passamos sim Olha lá Olha como a gente passou Tá vendo Nossa, o maluco tem um espasmo aéreo, velho Parece uma foca doente, velho O estilo de precisar é comigo mesmo, piado Porra Sou muito ruim em jogo de tiro Sou muito ruim em jogo de tiro Ainda mais jogo de tiro que é maldito Igual a isso aqui, velho Nossa, vai se fuder, velho Aquilo é uma 12? Se for uma 12 eu vou fuder com esse cara, velho Qual é que esse cara tinha uma 12? Não era 12 não, velho Porra de arma é essa, velho Uma rajada gigante, velho Um reflexo aqui Eu vou pegar essa merda Vou ver se Opa, cadê? Legal Tá, esse trecho eu mais ou menos lembro Tem uma ponte aqui Ah, tem colete, mano Já ajuda um pouco Ok Ah, voltei pra cá de novo? Sai do meu território, velho Ah Eu desliguei alguma água mijada aqui, hein, viado Ou não, o que que eu fiz? Ah, acho que eu aumentei o nível da água pra passar da ponte lá Deve ter sido isso É isso mesmo Agora tem as caixas que boiam Você vai pelas Pelas caixas mijadas, velho Aê Tá lá E aí, filhote de cruz credo do caralho O maluco tá deitado, velho Que porra essa Taca na sua mãe Aquela vagabunda Essa granada Tudo cheia de pelo Seu desgraçado Ó Você vai ser Você vai ser no chute Toma Voa Graça Só porque foi cuzão E tá com granada, velho Ai Filha da puta Quem, quem, quem? Vai se foder, velho Vai se foder Vai tomar no seu ovo, velho Como é que tá com a granada mesmo? Não, sério Sério, sério isso, velho Entendi Tá bom Isso eu aceito Vamos ruxar nessa porra Opa Flashlight Flashlight é uma porra, velho Ah lá, ah lá, ah lá Ah lá, maluco Ah, tô vendo, tô vendo Já vi, já vi Já vi o maluco Beleza Nossa, coisa pra caralho, velho Meu Deus Legal que eu não sei nem usar granada Isso que é da hora Ah, tô na passarela deles Olha que coisa legal Vou pegar os medpack Mano Quanto mais medpack aqui, melhor, viado Seria melhor ainda se ele fizesse automaticamente A recarregada de vida Mas aí seria muito fácil Eu adoro jogo difícil Adoro A minha cara de quem adora jogo difícil Vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah 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 Meu Deus Meu Deus Melhor arma do jogo Melhor fudida Arma do fudido jogo Mano Olha o que a 12 É capaz de fazer Ai, abaixa, porra Deixa ele chegar Deixa ele chegar Deixa ele chegar Olha isso, mano Mano, a 12, velho A 12 é um tesão, velho O cara literalmente evaporou Se vocês não perceberam, tá Tanto que a arma do cara até bugou Caralho Caralho A 12 faz um estrago maior do que eu imaginava Ai 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 E aí Acho que O que é isso? Filha da puta! É a minha lanterna que eles estão vendo. Tem que parar de usar a lanterna. Ah não, 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 não. Não, não, não. Nem fudendo. Nem fudendo, velho. Você não pode parar. Tchau, tchau.